Oi gente, voltei! E como você lembra, no vídeo anterior a gente falou sobre a importância da tose higiênica e eu vou resumir a importância em dois pontos. Saúde e bem-estar. E hoje a gente vai falar sobre a tose higiênica nas patinhas dos animais. O porquê é importante? E uma coisa que é um fator super... é o maior detalhe da tose higiênica nas patas dos animais e as pessoas nem imaginam, é que os pelos crescem embaixo da pata dos animais também, né? E esse pelo que cresce embaixo faz com que o animal escorregue. Vocês já tinham parado pra pensar nisso? Principalmente hoje, né, que as pessoas vivem dentro de casas e apartamentos, que normalmente é piso e são bastante escorregadios, tem escadas, os animais têm dificuldade em se fixar no chão e isso acaba prejudicando até a coluna do animal por conta desses pelos que vão fazendo com que o animal escorregue. Então você pode até observar, quando o seu animal tiver com os pelos grandes embaixo da pata, quando ele fica parado no piso, ele começa a escorregar. Então a tose higiênica vai limpar toda essa pata por baixo, tirar todos os pelos entre os dedos e consequentemente vai deixar essa região limpa. Então assim, o animal que passeia na rua, que vai em parque, não vai ter um acúmulo tão grande de resíduos nessa pelagem. Então vai ficar mais fácil de você limpar a patinha do animal com um lenço umedecido, alguma coisa, antes de colocá-lo dentro da casa, até porque os animais hoje dormem na cama com o dono, sobem no sofá, brincam com crianças. Então, sem o pelo embaixo da pata, você consegue higienizar melhor e dar essa qualidade de vida para o animal dele não ter esse acúmulo de sujeira. Às vezes acontece até, assim, de chegar alguns casos de animais que ficam muito tempo sem tosar. Normalmente são animais que tosam uma vez por ano ou a cada seis meses que esse pelo debaixo da pata, ele cresce, cresce, cresce e o cachorro corre, ele embola na terra e ele, enfim, forma um nós dentro das patas do animal. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês a pata da preciosa. Bom dia, pessoal! Ó, consegue ver aqui, ó? Ó, a patinha da preciosa, ela tem tos higiênica, só que ela está num momento que já precisa até fazer de novo, tá vendo? Então é nessas regiões aqui em que os pelos nascem e ultrapassam a pata. E aí os nós começam a formar aqui dentro das patas e isso incomoda bastante o animal. Ó, pode dizer que só deu mexer na pata dela, ela já não gosta. Vamos lá. É que ela é comprida e ela escorrega. Então, é que nessas regiões é onde nascem os pelos mais longos, né? E aqui dentro formam os nós tudo. Então a tos higiênica vai limpar essa região toda dentro da pata, certo? E esses pelos que sobram, eles costumam puxar para cima, dessa maneira assim, ó. E também tirar o excesso. Então a patinha do animal fica bem limpa e super fácil de higienizar, como a gente falou. E por exemplo, a preciosa que tem as patas curtas, vive em piso, ela não fica escorregando, não cai da escada. Porque isso é muito comum acontecer. Por incrível que não pareça. Coisa que a gente nem pensa, né? E que realmente existe. Filha, pode ir lá dormir. Existem pessoas também que optam em fazer a famosa luvinha. Vocês já viram? Poodle principalmente faz que a pata fica inteira tosada. Também é um método de tos higiênica. É que esteticamente não fica tão bonito. Então a maioria das pessoas acabam não optando por esse tipo de tosa. Mas algumas pessoas gostam sim. Como o poodle já é uma característica da raça tosar as patas, então é mais comum de ver. Mas se você achar que seu animal suja muito as patas e optar, também é uma coisa que pode ser feita. Converse no pet shop onde você leva seu animal. Converse com o tosador e explica. E aí existe a tosa higiênica também, que é a famosa luvinha. Aí eles ficam com toda a patinha e ficam parecendo um pezinho de coelho. Totalmente tosado. E é bem legal também. Também é aconselhável, não tem problema nenhum. Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas que vocês têm em relação à tosa higiênica nas patinhas. E aí agora eu tenho mais dois vídeos pra falar com vocês. Sobre barriga e bumbum. E sobre o focinho e o cuidado com os olhos. Então deixem seus comentários aqui embaixo. Dúvidas, sugestões. O que você quiser saber, o que eu puder te ajudar, é uma troca e eu estou à disposição. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.